Ah, você é um desperto, você não é de cá não, você é o nosso campo 6 e 7. Levo lá, mas que é tirinho? Porque era um carrinho do gol lá. Ah, vem aqui com o Vitor, que trouxe o pensador, foi. Viva o medronho! Viva o medronho! O que disse que eu não tinha à noite para vir? Juntou a Mugiu, disse, viu? É? De hora? Este fica em segundo lugar daquele grupo. Vai, não. Vamos, Xerque! Viva o paraquedas! Viva o paraquedas! Viva o paraquedas! Não são assim, mas não. Viva o paraquedas! Isto também não é. Não é o paraquedas! Viva o paraquedas! Sempre te vi! Viste que nem deu tempo de abrir o paraquedas ao capitão! Uma má posição de aterragem e um mau rolamento são as principais causas da maior parte das fraturas em torno. Resultante, João Salto tem paraquedas! Está mal aqui para aprender-se! Está boa! Está tudo bem! Estou um bocadinho jovem! Está melhor! Está melhor! Se trouxe os galardetes, o cara ainda não deu nenhum galardete! Olha, pelo menos aqui para a frente! Estou aqui para a frente! Está melhor! Estou aqui para a frente! Estou aqui! Sim的! Olha, meu irmão, está aqui não é. Está com as escolas cu contained across... Com escolas! Quem é este caso está aqui contra? Vamos ver que está a Groundwater se derrubar aqui. Sem estrangeiro junto. Mate, então Elena, vai... Estás bem a andar! Estás bem a andar! Estás bem, não é, sabe? Estás bem. Está feito um bocadinho! Só? Estás bem! E depois ouve-se aqui os gritos daqui, porque é melhor estar calado. Bora seca, forte, forte! Dama Médica, hoje eu coloquei com uma dor de braço tão perso. Dama Médica. Já estava, posso? Anda, Dudu, vamos! Os dois não há um número 15. Não falha uma. Bora! Ui! Ah, que puta do caralho! Isto corta, faz um pip, não, faz pip, pip! Bora! Confiança, vamos! Confiança! Ui! É muito! Marca um bolinho e põe ar-gasteiro a ver. Bora, bora! Forte, forte! Abra! Vem, Dudu! Anda, Salvador, anda, mete-me no chão, vamos! Olhe o Dudu, olhe o Dudu! Vem, Salvador! Coisa linda! Abra! Abra! Ah, caralho! É que puta baboula! Para trás! Fome! Cuidado, Gabi! Basso! Abra! Abra! Já estava a luz, não há descer bem. Até agora, está mais bem. Abra! Vamos ver, vamos ver. Fortes, fortes! Fortes! Coisa linda este ferreirinho! Salvador! Vai, Salvador! Vai, Salvador! Vai, que caralho! Que bota! Vai, Salvador! Vamos aqui, Pé! Vamos! Vão dar para ali para não apanhar as duas! Vamos, Gabi! Vamos! Vira, Salvador! Vira, Salvador! Vira, Vira! Vira, Vira! 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 Vira, Vira, Vira! Vira, Vira, Vira! Vira, Vira! Vira, Vira, Vira! Vira, Vira, Vira... Man nos descerco! Vira! N Hutchins... O que está o 아니면? Vira, vira, Vira... Vira, Vira, Vira ofuta... Um abraço! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL